E aí Trata, tira a chuteira, vamos soltar aí, essa passadinha aí em volta, tá? Pode sair, dois para um lado, dois para o outro, e já pode começar. Não solta, não é lenta. Pode tirar a chuteira se quiser. Capitão, tem gelo aí, Capitão. Viu? Vem. Vambora, dois para o outro, dois para o outro, dois para o outro, vai para o outro lado também, vai para esse lado de cá também. O hidratou vai, o hidratou vai. Vambora, 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 vambora. Vambora, olha as voltas, olha as voltas.